Você tem certeza que você quer revelar esse segredo pra ele? Absoluta. Absoluta? Nenhuma dúvida. Você tem ideia do que se passa? Tenho e eu não dou a mínima. É verdade. 100%. Pode revelar o segredo, pode revelar o segredo, pode revelar. Então. Então nada, vem, fala direto. O segredo... É que teve um dia que você estava tomando banho, parceiro. E eu lembrei muito bem o que você fez comigo. Não fiz nada pra você. Nada. Não fiz nada pra você. É nada. A única coisa é que... Tem um vídeo seu, garotão. Peladinho na internet, chefe. O que foi? Tem um vídeo dele peladinho na internet. Você botou um vídeo dele? Botei. Botei, mas que merecido. Não, sério mesmo? Pô, como é que tu posta um negócio dele? Cara, isso não é coisa de gente, velho. Isso não é nem amigo, nem inimigo. Não é gente, velho. Eu nunca disse que eu era seu amigo. Vai lá, vai lá. Quer dizer que tá na internet, é? Tá na internet isso aí? Tá na internet. Fez sucesso? Ah, eu já não sei. Manda um link pra gente ver. Você quer ver o link do cara? É lógico. Você quer ver o link do cara aqui? É lógico. Vai lá, vai lá com a produção. Vai lá com a produção. Tchau, tchau.